Então, se você tiver condições de incorporar o estudo de um software 3D, alguma coisa assim, para estudar iluminação, para estudar anatomia, para compreender melhor o formato tridimensional daquilo que você pretende desenhar, eu aconselho. Se você não pode fazer isso, ou não quer fazer, isso não vai te impedir de se tornar um bom desenhista. Eu estou falando assim que é uma coisa que vai incorporar, e como eu estou estudando, eu decidi colocar no canal, porque, querendo ou não, os vídeos têm visualização, então quer dizer que tem pessoas que estão usufruindo do conteúdo. Muito bem, outro aspecto que o software 3D pode ajudar, para quem não quer estudar iluminação realista, ou anatomia extremamente realista, é que você pode fazer um boneco mais simples, e como eu já mostrei em outros vídeos, o ZBrush tem um bonequinho articulável lá, que você pode colocar em qualquer pose que você quiser, colocar no ângulo que você quiser, para quem quer estudar movimentação, ter dificuldade para fazer determinados ângulos e tal, perspectiva, você pode fazer cubos retangulares, não sei se existe cubo retangular, mas acho que tem lá. Um cubo que tem o formato de um prédio, para você ter uma ideia de perspectiva, você pode compor um ângulo de perspectiva com vários cubos 3D, faz como se fossem prédios ali, ou se você quiser esculpir uma cidade um pouco mais detalhada, você pode fazer isso também, então é uma coisa assim que vai ajudar muito. Se você não tem como bater foto, ah, vou bater uma foto de uma cidade e tal, se você não tem como estar saindo para fazer isso daí, às vezes criar isso em um ambiente 3D pode ser a solução. Se você quiser fazer isso, tem vídeos no canal explicando. Se você não quiser, não assiste, entendeu? A questão é que meu canal já tem muita coisa voltada para estudo de anatomia, para estudo de ângulos de rosto, os ângulos de rosto masculino vão ser o mesmo princípio dos femininos, tanto que eu nem me preocupei tanto com isso. A proporção masculina para feminina varia muito, tem muitas mulheres que tem proporções, não estou falando do formato, mas tipo, em termos de medida, proporção, largura em relação ao olho e tal, parecida com a do homem. Então, fica difícil você determinar, essa proporção é, dentro do rosto masculino vai variar muito a proporção. Então, isso tudo é uma base que você decora e passa a alterar aquela base, eu já falei isso daí, certo? Então, o canal já tem muito disso. Desenho de ângulos de rosto de mangá, agora é só você trabalhar em cima disso, né? Não adianta eu ficar fazendo vários, é como desenhar ângulos de rosto de mangá, é como desenhar ângulos de rosto de mangá e ficar fazendo a mesma coisa. Eu vou tentar trabalhar mais agora em cima de composição de cenas, né? Eu vou tentar trabalhar em cima de composição de cenas de mangá também, história em quadrinhos ali, aquele estilo de quadrinhos, quando eu me referi em quadrinhos anteriormente era o estilo americano, né? Porque para quadrinhos pode ser cartoon, pode ser mangá, qualquer coisa. O mangá é um quadrinho no estilo japonês, né? Então, sei lá. Se ele quiser me chamar de ignorante, chama, porque, bom, então... Os caras que estudam mangá, eles têm que usar o termo japonês para aquilo, entendeu? O cara, isso aí já é, sei lá, eu não ligo para termos, termologia lá, não sei. O nome disso é não sei o quê. O cara postou lá quando eu falei uma base para você fazer um roteiro, né? O nome daquilo é tal em mangá. Eu, por mim, vocês podem, eu não quero saber o nome nada. Para mim, eu vou chamar tudo de coisa. Coisa tal, coisa não sei o quê. Não, eu estou brincando. É claro que os nomes são importantes, né? Mas, bom. Bom, pessoal, então, basicamente era isso, né? Procure entender a diferença entre, né, cópia e criação, composição de cena, as dificuldades que cada um exige, né? Entendo porque que, se você só copia, quando você vai tentar criar alguma coisa, você tem dificuldade, entendo o quê que você vai precisar estudar para você conseguir uma boa qualidade na criação e na cópia, né? Porque eu falei muito de realismo, mas se você copia só personagens de história em quadrinhos, provavelmente se você for criar um, você copia vários ângulos do Homem-Aranha. Se você for tentar criar um ângulo de cabeça, criar um Homem-Aranha lá, você vai sentir dificuldade. Por quê? Porque você não tem na sua mente os elementos que compõem as cenas que, as coisas que os artistas estudaram para fazer os Homem-Aranhas que você copiava, entendeu? Então, procure entender isso. E se você quer aprender, se esforce em aprender isso aí. Não fique dando aquela maldita desculpa daqui, é porque eu não vou trabalhar com isso, porque não sei o quê, porque gasta muito tempo, né, né, né. Porque, não, você só pode estudar alguma coisa se for para você trabalhar. Olha, só pode fazer curso lá do Senai, para ser, né, mecânico, para ser alguma coisa. Você não pode estudar, se você for desenhar por hobby, então você tem que fazer o mínimo de esforço possível, certo? Não, não tá certo. Por que você não pode estudar a fundo alguma coisa só por hobby, né? Não vou trabalhar com desenho, beleza, agora então não precisa estudar anatomia, não precisa estudar nada. Então, estudo da mesma forma, é claro que seu desenvolvimento vai ser mais lento do que alguém que se dedica exclusivamente para aquilo, mas não tem problema. Eu estudo música, por conta, estudo sozinho, não faço curso, não faço nada, por chato, né, porque, sei lá, meu tempo não tá dando para sair, fazer um curso e tal. Mas, mesmo assim, eu não deixo de estudar parte de harmonia, estudar composição, eu não fico só tirando musiquinha e tal, porque eu gosto de aprender a parte mais técnica, mais teórica da coisa, entendeu? Eu gosto. Vou ser músico? Não, não vou trabalhar com música. Mas eu gosto de estudar a parte técnica da música, eu gosto de entender porque que uma melodia me agrada, entendeu? Ela não me agrada à toa, tem uma composição, tem um motivo por trás daquilo mexer comigo, entendeu? Um determinado estilo musical fazer com que eu goste dele, um determinado estilo musical fazer com que eu odeie ele, entendeu? Então, eu gosto de entender as coisas mais a fundo. Então, vale a pena você, se você gosta de desenhar, estudar, às vezes, aspecto mais técnico e tal, mesmo que você não vá trabalhar com aquilo, certo? Se você não quiser estudar também por mim, você explora, você não fica reclamando depois. É porque eu não consigo, porque eu sou burro, porque não sei o quê... Nos próximos vídeos, como eu já disse, eu vou trabalhar a respeito de composição, mas eu quero mostrar um esquema bem interessante para quem quer pintar e passar uma iluminação, mas não tem muitas maneiras de compor a iluminação. Eu ainda estou estudando muito para conseguir compor uma iluminação legal e, da mesma forma, eu associo muito desenho e música, são duas coisas que têm princípios muito parecidos, né? Da mesma forma que existem sequências harmônicas ali, que são muito usadas em várias músicas, né? Campos harmônicos ali, que são... Campos harmônicos, sequências de acordes, né? Que formam uma sequência legal, que são usadas em várias músicas, certo? No desenho, na parte do aspecto realista, na pintura realista ou na fotografia, existem iluminações que são determinados clichês, né? Que você vê várias vezes a mesma iluminação. Um exemplo mais comum é a iluminação do sol, né? A luz do sol é uma luz que fica boa, desde que você saiba usar o ângulo ali, Muitas pessoas batem foto no sol porque a iluminação fica boa. Às vezes uma câmera normal, se você conseguir pegar um ângulo legal ali, você consegue fazer uma foto bonita, né? No sol, sem um aparato profissional, porque o sol já produz aquela composição que tem a luz do sol, Tem a luz do céu, que dá aquele toque azulado na sombra ali, às vezes você tem alguma coisa que tá refletindo embaixo, que vai dar um outro toque um pouco mais quente, no volume que tem debaixo aqui, né? Então, ele vai produzir uma iluminação automaticamente, né? Você não vai precisar compor aquilo lá. Então, esses clichês, assim, você pode pegar e tentar fazer o sombreamento em cima disso. Então, assista o próximo vídeo, que provavelmente é o próximo, se não for. Você vai ver lá alguma coisa relacionada com como fazer pintura realista sem copiar ou usando referência como base. Não sei como eu vou fazer o nome do vídeo porque, às vezes, o título acaba ficando maior do que, né? É ruim fazer título muito grande porque eles nem aparecem de título ali no YouTube. Certo? Então, é isso. Não se ofenda se você gosta de copiar, né? Continue copiando e tal. Mas, se você quiser criar, siga os passos que eu falei, né? Procure estudar as coisas pra você. Se você gosta de criar desenhos de herói e tal, estude anatomia. Se você quer fazer pintura realista, estude iluminação pra você entender. Se você quer criar carros, estude os modelos de carro, né? Estude em cima daquilo que você quer criar. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Nem sei se... Aí, agora sim, apareceu. Muito obrigado pela atenção, pela paciência, né? De ter assistido. Eu não sei se... Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Então, se você tá assistindo essa aqui, a segunda parte, obrigado por ter assistido a segunda parte. Se você assistiu os... Então, é isso aí. Muito obrigado. Se inscreva no canal, né? Participe da página lá do Facebook. Também é um... O pessoal tá postando direto lá. A página tá bem animada e feliz, né? Então... Não sei se eu cuspi agora. Acho que não. Faça parte, né? Da página lá. Poste seus estudos. Se você tá estudando escultura 3D, pode postar lá também, né? Não tem preconceito quanto a isso. Porque... São coisas todas interligadas, né? E... Acho que era isso, né? Falei até demais. Então... Um abraço. Sucesso pra você. Bons estudos. Boas composições. Boas cópias. E... Fui!